A BEL RESPONDE A primeira regra pra tá aqui era CMC, tudo bem Só que o seu free, mano, foi de Araque Acho que cê não entendeu que cê que começou A primeira regra da batalha é fazer ataque Você ficou aí enrolando Você ficou brisando aí sem ter o que falar Esse cara aqui, meu Deus, tá parecendo um peão Ele roda, roda, roda E para no mesmo lugar Você até falou que você ia ser cruel Acho que não, porque você incomoda O cruel tá ali embaixo, eu te dou um esculacho Se cê fosse cruel, seu ataque ia ser mais foda Acho que você não entende Na minha frente, cê se rende, não aprende Porque a véu deixa aqui a chapa quente Esse cara aqui falou da torre de Babel Eu vou te dar uma bolacha, é uma torre de Mabel Ó, pega a visão Porque você é muito fraco, chato Claro que eu te mato, porque eu tô em cima do palco Irmão, você já fica quieto Pelo amor de Deus, achava que cê era completo Ei, Ravel volta Não desanima não, vem com a mão O que acontece aqui? Vem com a mão Então fica quieto, aliado Porque cê abriu a boca e eu fico É um completo limitado Fraco, chato Claro que eu já te bato Então pega a visão, porque seu nível lá embaixo Meu Deus do céu, Alves, o que que aconteceu? Você não é o mesmo da batalha do museu Tá vivendo de história Hoje não vai ter glória Porque o faixa preta nessa batalha sou eu Acho que esse cara aqui é muito fraco Você é muito chato Claro que cê não avança Pega a visão, criança Manda um 0800 Que ele tá sem esperança Acho que você não entende Essa é minha obra-prima 0800 pra poder doar uma rima Claro que esse cara aqui De idiota, a véu já taxa Porque sua rima é muito baixa Ele botou a faixa na cabeça Como cê não faz som É só assim pra lançar uma faixa Vem, vem, vem Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer E o que acontece aqui? O que acontece aqui? Aí, tranquilamente Eu só vim improvisar E a consequência disso é Você capotar Só que você é fraco Então vou te fritar igual um steak Cê capota no break Meu mano, eu capoto no break Acho que você não entende Infelizmente, vai vendo Porque a véu que tá muito à frente Esse cara é fraco Não tem a rima bela Você tá com a mente presa Minha rima te cancela Que no break você faz cima por ibope Você nem conhece esse elemento aí do hip hop Falou de coisas que ficaram para trás Isso é só o reflexo do que a inveja faz Já que aqui na frente você nunca determina Eu que já aboto toda minha hemoglobina Isso que anima nesse bang Você esqueceu de atacar a batalha na era de sangue Eu tô focado no que ficou pra trás Mas rapaz, acho que você não ganha voto É claro que eu foquei no que ficou pra trás Por isso que todos os meus ataques tiveram você como foco Acho que não, porque você fica em cima do muro O passado não muda o presente, o presente muda o futuro Por isso que isso aconteceu O presente muda o futuro E hoje eu falo que o seu perdeu Não, o meu não perdeu Eu acho que você não entende porque eu tenho um argumento Você que é muito fraco e é sem talento O presente muda o futuro, mas não pra quem só perde tempo Você não perde tempo, você só perde a rima Além de tudo aqui em cima, você perde o clima Não adianta vir com o dobro de argumento Pois nacional o que vale mesmo é o sentimento Não, eu vou ser obrigado a discordar Porque se não tem argumento, como vai ganhar? Vai ser muito fácil de derrubar Você falou que é o peão, mas o rei que veio te matar Só que eu faço agora e não deixo pra depois No argumento, construção na rima, te venço nos dois, nos três Faço aquilo que você nunca fez Nunca vai esquecer meu nome, chame de MC Alves Fechou, agita, levanta a sua mão Levanta a sua mão e vem na emoção Vem, 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 vem O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Duelo de MC? Aí meu mano, infelizmente eu faço improvisação Acho que esse cara aqui não vai ter noção Esquece o vio elétrico, porque que eu te mato E claro que meu talento tem muito mais extensão Então pega logo a visão Pivete, porque a véu que chega cantando, mas quer Ivete Falando de tomada, minha rima é improvisada Acabando com seu filme, então pode bater a claquete Acho que você não entende, sem pena Falando de claquete, eu te tiro da cena Porque esse cara é fraco Ele falou de elétrico, mas eu chego pesado Pois eu tenho poder bélico Acho que você não entende, camarada Porque infelizmente a véu que tem um sangue frio Você vai parar, não sei, em curto pavio Só que eu chego aqui e te deixo por um fio É claro que eu chego aqui Infelizmente esse cara quer me encarar Ele quer ser MC Só que com certeza de você eu já duvido Nunca que você vai me trincar Eu não tenho teto de vidro Tranquilamente eu vou voltar E já vou retroceder E vou mostrar que eu tenho R.A.P Porque esse aqui é o Vito Nesse beat eu levito E eu juro que eu evito Rima assim igual você Então vou além Rima que você não tem Infelizmente agora cê não vale um vintém Sabe que a minha história vai continuar Amigo a sua para aqui Porque eu sou o seu porém Então rima eu vim por Cê só vai supor Porque eu tô te quebrando Como se fosse isopor Claro que você é fraco Porque cê tá sem foco Branquinho de neve Mano você é só um floco Eu chego pesado Eu já improviso A véu que tá trazendo a chuva igual granizo Só que eu te infernizo E eu faço bonito Pois meu coração é de pedra Ele é feito de granito Mas você não entende Porque a véu que gesticula E com certeza A sua parte pula Porque eu vim aqui pra esculpir Eu não vim pra discutir Esse cara é fraco Então nós anula O véu puxa Aí você que tá aqui acompanhando Fica com nós Fica na sintonia Vem geral Vem geral Alves Novak WM Todo mundo que tá na sintonia Não desanima não Vem 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 Aí, 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 aí Infelizmente, mano, você não é capaz Cê fez sua rima, só que ela não é sagaz Avel, Ave Maria, Vito, Vito acima E ela não é nada demais Acho que você precisa entender que você falou de procissão Só que infelizmente, amigo, cê não cabe aqui Essa não é sua profissão Sabe que avel faz improvisação e vai descer sua lágrima Você precisa da santa das causas impossíveis Nossa Senhora de Fátima Cê tem que pegar a visão Que agora eu já tô no caminho Pra ganhar de mim, pede ação Loguinho na beira da praia, dá certo Pulinho, entendeu? Aí, meu amigo, que agora Vito desembaraça Cê não compete, falei de sete Vito te matando aqui nessa praça Cê pega a visão que o Vito já faz A mais rima que é louca Cê falou que eu sou sagaz Pega a visão, você já se desmonta e te mato Eu te vi na rua ontem Na rua ontem? Só que eu acho que cê tá de pose Engraçado que cê me viu na rua ontem E eu não tô vendo o seu freestyle hoje Então pega a porrada visão Não, meu mano Porque minha rima é plástica Ele falou de PH7 Seu nível é básico Meu flow é ácida Então você cala tua boca Que nessa parada aqui eu explodo Cê falou de pose Faz o hang-lose na sua perna Agora Vito dá um rodo Cê entendeu? Aqui nessa porra Pega a visão que o Vito logo embrasa Porque nessa porra Mano, eu dou um rodo E você rodou E foi triste pra sua casa É Se o papo é pose Infelizmente Seu fim não vai ser trágico Porque eu tenho rima E você tem pose Só que isso é uma batalha E não ensaio fotográfico Acho que você não entende Meu amigo Porque infelizmente Eu vou encaixar nesse beat Eu não sou fotógrafo Não sou psicólogo Mas e eu te ganhar É só uma questão de um clique Mas se você tá achando Que cê tá ganhando É porque do pose Do rodo Cê veio falar Cê pode tá achando Que aqui cê tá ganhando Mas seu pose Claro que eu faço O jogo virar Entendeu? Você tem que pegar a visão Que agora tá de brincadeira Ele fala que eu saio Mano na foto Mas não tenho retato Pra sair no duelo Você tentou fazer ela a noite inteira Fazer a noite inteira? Agora eu consigo A sua época Você que falou De pose do rodo Tá inventando Mas você não é vida louca Eu acho que esse cara É muito fraco Meu mano Sabe que eu viro o jogo Você é pose Então sou o Orochi Porque no meu olho Você vê um lobo Eita Só que aqui é muito diferente Cê pega a visão Que agora você manda mal Cê fala que é Orochi Você tá de deboche A diferença Você já saiu do estadual Entendeu? Cê pega a visão Que eu não paro Agora o meu nível Você sabe que é raro Na sua cara tem ruga Você não é o Rugal Quer falar do Orochi Você morre pro Orochimaru Eita Salva de palmas Família Para essa batada Voto de quem tá na web Vai para A minha direita Para a véu Agora é com os jurados Clara Lima e Tiagão Jurados em 3, 2, 1 A véu está na próxima fase Senhoras e senhores Vamos ao voto A votação do público E a votação do público Deu a véu Aqui à minha direita Agora com Tiagão e Clara Lima Vamos lá, hein Um voto a véu 3, 2, 1 A véu está na próxima fase Senhoras e senhores